A versão digital do Enem 2021 Exame Nacional do Ensino Médio terá recursos de acessibilidade inéditos. Os participantes que pedirem atendimento especializado e tiverem o pleito atendido pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, poderão realizar prova ampliada, superampliada ou com contraste. Também será permitido que os inscritos usem materiais próprios que auxiliem na realização da prova no computador, tradutor-intérprete de cobras, língua brasileira de sinais, tempo adicional e salas acessíveis são outros recursos previstos no edital. Entre os perfis de participantes que podem solicitar os atendimentos estão pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdo-cegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, descalculia, gestantes, lactantes, idosos, além de pessoas com outra condição específica. Já os itens que poderão ser levados são máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, função, soroban ou cubarritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado. Também serão permitidos no Enem Digital 2021, cão-guia, medidor de glicose, bomba de insulina, além de aparelhos auditivos ou implantes cocleares. Os locais de prova serão acessíveis para pessoas com deficiência. Os participantes que precisam de recurso de acessibilidade diferente dos previstos no edital do exame digital terão atendimento assegurado na versão impressa do exame. Outras informações no site gov.br barra Inep, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.